Olá, meus amores escorpianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Esse mês foi, assim, um pouquinho depois do tempo, mas a gente está aqui, tá bom? Vamos ver, então, o que os nossos guias, anjos e ancestrais têm para nos dizer sobre esse mês de maio para a constelação de Escorpião. Então, gente, só apenas para relembrar aqui que as minhas leituras são intuitivas. Aquilo que cai na mesa é aquilo que eu vou contar para vocês. Se vocês quiserem ver os outros signos do vosso mapa, também estejam à vontade, tá bom? E não se esqueçam de deixar aqui o vosso gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal. E vamos ver, então, o que os nossos guias têm para dizer para esse mês. Gratidão, gratidão. Quer cair, mas não cai? Vocês estão com receio de alguma coisa? Temperança. Pagem de copas. Julgamento. A imperatriz. E o cinco de copas. Ais de paus no final do deck. Vocês estão passando por algum momento de cura? Cura emocional? Sei, tem aqui várias situações diferentes, viu? Para alguns de vocês, é um momento de cura emocional interna. Pode ser que vocês tenham passado por algum tipo de término recentemente. Pode ser que vocês tenham passado por alguma mudança de carreira, alguma mudança de vida. E vocês precisam de encontrar essa força interna para vocês se recuperarem, para vocês se empoderarem. Mas existe também aqui outra situação, que é vocês passando, concluindo essa cura para encontrarem a vossa verdadeira voz. E para alguns de vocês, também tem aqui uma questão de aprendendo a deixar algumas coisas de lado, para vocês se priorizarem. São várias energias aqui, distintas. Temos três cartas de copas e dois arcanes maiores. É muito emocional, viu? Com mais de pausa aqui. Querendo ou não... Tudo aquilo que está acontecendo com vocês na vida de vocês agora, neste momento, é devido ao grande chamado. Ao chamado para vocês serem quem precisam de ser. O chamado para vocês se tornarem quem precisam de se tornar. Mas antes de vocês chegarem nesse patamar, vocês precisam de rever o lado emocional. Porque aqui existem algumas questões aqui que precisam de cura. Mas vamos abrir aqui um pouco mais energia, para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na vida desse escorpiano. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que é a esperança? Seis de paus. O que é a página de copas? Três de paus. O que é o julgamento? Rei de copas com a lua. O que é a imperatriz? As de copas. E o que é o cinco de copas? Caiu duas novamente? Caíram duas? Rei de ouros com o cavaleiro de copas. E o nove de copas no final do deck. Pois é, gente. É assim. Nós temos aqui duas... Duas não. Temos várias situações diferentes, dependendo de cada pessoa. Mas... Existe aqui um grupo de pessoas que... Ou passou por um término. E agora precisa de reencontrar esse amor próprio. Existe outro grupo de pessoas que... Após um longo período de cura, agora voltam a se apaixonar. Voltam a encontrar uma nova pessoa. E... Por isso que tá assim um tanto confuso. Porque são várias histórias diferentes. Para aqueles de vocês que... Estão já há bastante tempo nesse processo de cura. Que já estão há bastante tempo buscando entender quem são. E encontrar a vossa voz aqui. Para ter esse sucesso interno. Encontrar a satisfação interna. Vocês já estão chegando no lugar onde gostariam. Vocês estão começando a chegar no lugar que gostariam. Vamos dizer que é um seis de pausa e um três de pausa. Vocês têm suporte espiritual para essa cura ser concluída. Certo? E por isso... Para aqueles de vocês que já estão concluindo essa fase da cura. Eu vejo aqui... Uma pessoa surgindo. Aqui a carta da lua. Não é alguém... Não é alguém que você consegue perceber quem é. Pode até ser que para alguns de vocês vocês já conheçam essa pessoa. Mas para a grande maioria é novo. É uma pessoa nova. Para a grande maioria é uma pessoa nova. Mas não está no consciente de vocês ainda. Não é alguém que vocês consigam perceber claramente quem é ainda. Para vocês que já estão nesse processo de cura há bastante tempo. Estão conseguindo encontrar essa plenitude interna. Existe aqui uma grande possibilidade grande, 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 grande mesmo de surgir uma pessoa. Trazer essa paixão de volta. Que... Já foi conquistado aqui o amor próprio. Mas para aqueles de vocês que estão agora passando por uma nova fase da vossa vida. Eu vejo vocês precisando de se reconstruir novamente para buscar esse amor próprio. Pronto. Tem esses dois lados, entendeu? Mas é muito sobre a forma como você se sente. Temos muita copa aqui. Muita... Duas asas. O as de copas e o as de paus. Mas tem muita copa. A temperança, né? Com as duas copas aqui. O nove de copas. O padre de copas. O rei de copas. A imperatriz. Não é uma carta de copas. Mas eu considero aqui uma pessoa abundante nas copas. Na água. Nas emoções. O as de copas. O cinco de copas. E o cavaleiro de copas. Muita copa. Seja lá como for. Ou o que for. Em que situação for. Aquilo que precisa de maior foco na vida de vocês. Neste momento. É o emocional. É o lado emocional. Por isso que tem assim muito foco. Por isso que eu estou falando até um pouco mais sobre relacionamentos. Mas isso não quer dizer que. Seja um relacionamento em específico. Pode ser mesmo essa. Esse encontro. De encontrar uma estabilidade emocional dentro de você. Esse processo de cura que você está passando. Pode ser que para alguns de vocês. Vocês estejam passando pela noite escura da alma. A gente tem aqui. O julgamento. Com a lua. E o rei de copas. E se vocês estiveram passando pela noite escura da alma. Pode ser que vocês estejam em um momento muito emotivo. Muito sensíveis. Vocês começam. Vocês se intuem em muita coisa. Sentem em muita coisa. Mas não sabem. Exatamente o que é que significa. Aí fica muito confuso. Mas tem muito empoderamento aqui. De uma forma ou de outra. Vocês estão aprendendo a se empoderar. E isso é importante. Aprender a encontrar esse empoderamento. Esse amor próprio. É isso que está sendo trabalhado aqui. Principalmente. Dá para afogar. Mas vamos lá. Vamos abrir um pouco mais aqui. A leitura. O que mais aqui para os nossos escorpianos. Gratidão. Os irmãos. Gratidão. As coisas que eu coloquei aqui. Mensagem. Gratidão. O que é a temporada? Essa é a temporada de paus. Uh. Eita. Caíram duas. Ais de copas novamente. Com uma rainha de paus. Que é o par de copas. Com uma rainha de paus. O enforcado. Né. Que é o julgamento com a lua e o rei de copas. Imperador e rainha de espadas. Estão caindo todos os pares. Ó. Temos o imperador e imperatriz na mesa. Temos. Rei de ouros. Rainha de paus e rainha de espadas. Que é a imperatriz com a lua e o rei de copas. Dei de paus. E o rei de paus. Rei de ouros e o rei de paus. Dei de paus. A estrela. A gente é cura viu. É cura. Cura emocional total. Porque aqui é questão de. Vocês. Aprendendo a estar. Bem. E plenos. Com aquilo que sentem. Isso. Aqueles que estão passando por um término. Ou passaram por término. Estão no processo de encontrar. Esse empoderamento. E essa cura interna. Esse amor próprio. Em vocês. E com vocês. Aqueles de vocês. Que já estão sozinhos. Há bastante tempo. Já estão se curando. Há bastante tempo. Existe aqui uma grande. Grande chance. De você encontrar alguém. Que ainda não se revelou. Existe uma grande chance aqui. De aparecer alguém. Para aqueles de vocês. Que querem também. Que estão abertos para isso. Porque pode ser que você. Também não esteja aberto para isso. Porque eu vejo aqui também. De baixo temperatriz. Duas de copas. Também tem aqui um dez de paus. Isso pode ser. Que para alguns de vocês. Vocês não queiram. Não queiram. Se abrir para isso. E a escolha é vossa. Isso que está aqui. A rainha de espadas. Com o imperador. É você quem decide. Se você deixa. Essa nova energia. Entrar na sua vida ou não. Mas de qualquer maneira. Aquilo que é importante entender aqui. É que você está se curando. Você está se curando emocionalmente. Pouco a pouco. Está sendo trabalhoso. No final do deck. Temos aqui um cavaleiro de ouros. E um oito de ouros. É um trabalho. É de pouco a pouco. É um passo a passo. Pouquinho a pouquinho. Para você conseguir encontrar. A sua força. Mas é sobre você encontrar a sua força. É sobre você encontrar. Esse sucesso. Essa magia interna. Encontrar esse empoderamento. Encontrar esse amor próprio. Encontrar essa forma de se apreciar. De se sentir magnético. De se sentir magnética. É sobre isso. É tudo sobre isso. Agora. A forma que você se relaciona com as outras pessoas. Vai ser sempre. Vai ser sempre. Estou falando que nem o Cebolinha. Vai ser sempre. Vai ser sempre reflexo. Daquilo que existe dentro de você. As pessoas que vão surgir na sua vida. Vai ser apenas reflexo. Daquilo que existe dentro de você. Se você não estiver ainda totalmente pleno. Plena. Pode ser que você acaba bloqueando. Novas pessoas de surgirem. Porque. A questão é. Sobre a cura. E para alguns de vocês. Até há aqui algumas. Para alguns de vocês. Há aqui a necessidade. De encarar a situação. Em novos pontos de vista. Uma carta do pendurado aqui. Fala muito sobre. Vocês. Descobrindo. Um novo ângulo. Descobrindo um novo ângulo. Aprendendo também. A racionalizar certas coisas. Nós estamos falando aqui do signo de escorpião. Vocês são muito. São signos de água. Tem muita força. Da paixão. Muito desejo. Vocês. Quando se apaixonam. Apaixonam de verdade. Vocês se envolvem. Muito. Intensamente. E eu vejo aqui. Que esse processo de cura. É justamente. Para que você saiba. Cortar aquilo. Que não deve ser para você. Aquilo que te prejudica. E. E saber. Incluir. Ou aceitar. Aquilo que é para você. E aquilo que te beneficia. Para que você não. Não se perca. Nas suas emoções. Não se perca. Nas seus sentimentos. Nas suas. Nas seus estímulos. Para que você não se perca. Na sua própria sexualidade. Porque. Tem muita intensidade aqui. E porque tem muita intensidade. Você precisa de encontrar uma forma. De encontrar um equilíbrio interno. Isso. Existe aqui. Esse. Momento de você. Aprender. Cortar. Aquilo que é desnecessário. É. Deixar de lado. Aquilo que não. Não faz mais sentido. Aquilo que não vale mais a pena. Para aqueles de vocês. Que estão conseguindo. Pode ser que suja. Essa nova pessoa. Para outros. Pode ser que. Um relacionamento também. Que precisa de terminar. Termine. Isso não quer dizer. Que isso é só para pessoas. Ou que vão terminar. Ou que vão começar. O relacionamento. Atenção. Pode ser que você. Também esteja aqui. Num relacionamento estável. Já. Também. Mas que você. Precise de encontrar. O equilíbrio. Para que esse. Relacionamento. Não fique. Desgastado. Pode ser que. Que haja aqui. Um certo desgaste. E por isso. Para poder conseguir. Ou reacender a chama. Ou. Não. Ficar demasiado. Dependente. Emocionalmente. Doutra pessoa. Tem um pouco de tudo aqui. Mas é. A ideia principal. A mensagem principal. Que eles estão passando. É sobre você. Aprender. Como é que você sente. Por que que você sente. E o que que você vai fazer. Com aquilo que você sente. É uma. A descoberta. De como funciona. O seu emocional. Eu acho que é uma das coisas. Que mais. Te trazem instabilidade. Neste momento. Muito bem. Vamos tirar aqui. Então o conselho final. Com o goxo. O conselho final. Para os campeões aqui. Como é que eles devem lidar. Com esse processo. Como é que eles devem lidar. Aqui com esse processo. Cratidão. 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 O eremita. Carta do sucesso. Seis de paus. Outra vez. Ui. Caíram duas. Vou aceitar. No final do deck. Temos a carta da consciência. Carta do carro. E caíram aqui. A jovialidade e a maturação. Pagem de paus. E nove de ouros. É confirmação total. Né gente. Existe aqui. Uma iluminação interna. Uma clareza. Vocês aprendendo. A entender. Como é que vocês. Funcionam por dentro. Por isso é que existe aqui. Muita força de sucesso. É vocês. Aprendendo a. A se empoderar. Em quem são. E saber. Usar. Tudo isso. Que vocês têm. Aí dentro. Da melhor maneira possível. O sucesso. De uvialidade. Aqui é. Esse eremita. Que se liberta. Descobre. A maestria. Descobre. A maestria interna. Abre os véus. Internos. E se joga. Porque. Descobre. Qual é que é o segredo. Descobre. Qual é que é. A melhor maneira. De você lidar. Com as suas emoções. E seus sentimentos. Descobre. Isso aqui é. Masterização. Não é essa palavra. A maestria. É maestria. Vamos dizer maestria. Vá. Você descobrindo a maestria. De dominar as suas emoções. E por isso temos aqui também. O nove de ouro. Essa parte da maturação. É sabendo também colher os frutos. Disso. Sabendo colher os frutos disso. Desse sucesso. Desse encontro. Que você tem. Que você encontrou. Em você. Dessa coisa. Dessa. Coerência. E concordância. Que você encontrou. Mas vamos tirar então aqui. Uma mensagem final. Dos nossos anjos. Do bom tarô. Gratidão. Meus irmãos. Gratidão. 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 Olha. Caíram duas. E eu vou aceitar. Caiu mais um. Um imperador no final do deck. Novamente. A estrela. Novamente. E mais um mais. A gente tem que ir. Ais de pau. Ais de copas. E agora saiu o Ais de ouros. Dois ases de copas aliás. Dois ases de copas. Meu Deus do céu gente. Muito poder viu. Mas vou ler aqui para vocês. Ais de terra. Prosperidade na sua forma mais pura. Resultados concretos no mundo físico. Abundância manifestada. Reconheço as múltiplas formas de abundância. E alinho-me com o sucesso. Consigo gerar ouro. A partir dos recursos que tenho na ponta dos meus dedos. Causa o impacto. A essência da prosperidade. É assumir a forma no mundo material. Pois é. Eu estava aqui dizendo. Gente. É muito sobre você aprender a lidar com o seu lado emocional. Mas automaticamente. No momento em que isso acontece. Você também tem abundância física e financeira. Eu nem falei muito aqui sobre carreira. E sobre desenvolvimento de projetos. Porque no momento em que você encontra esse empoderamento. Temos maturação. Temos as de copas. As de paus. Estrela. Rei de ouros. Imperador. Imperatriz. Você automaticamente também consegue conquistar tudo aquilo que você queria. E vamos ver então a estrela. A inspiração. Neste momento estou esperançoso e sou inspirado pela vida. E tudo o que está a acontecer. Aponta para uma renovada sensação de encorajamento. Depois de todas as mudanças que vivi. Começo a reconhecer a esperança que os novos começos trazem. Para aqueles de vocês que passaram por um longo processo de cura. Finalmente começam a ver o resultado dessa cura. Mas é isso meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se issoou com vocês. Se vocês. Né. Se essa mensagem fez sentido para vocês. Ou então vejam também os outros signos do vosso mapa. Se quiserem fazer uma consultoria espiritual individual comigo. Tem os links aqui na descrição. E não se esqueçam de se inscrever no canal. De deixar o gostei. E eu vejo vocês no próximo mês. Um beijo. E não se esqueçam de se inscrever no canal.